São 8 horas, vai começar o Fantástico! 20 anos no ar todas as noites de domingo, misturando espetáculo e jornalismo. O show e a informação é fantástico. Por isso, a partir de hoje e já em seu ano 21, vamos reviver momentos dessa história que começou num domingo distante. Era agosto de 1973. Comandos da SNAB vão fiscalizar os preços dos açougos. Eu sei. Presidente Nixon, prepara a sua defesa. Lançada a candidatura de Perón e Isabelita ao governo da Argentina. O jogador Tostão disse e volta a jogar. Ele vai fazer exames em Houston, nos Estados Unidos. Esta é uma das grandes reportagens do Fantástico, que estreia hoje, às 8 horas da noite, na TV Globo. Uau! O que eu gosto do Fantástico? O Fantástico eu gosto de tudo. Sempre eles dão um realce na notícia, no furo. É Fantástico? É Fantástico! Novidade? Eu gosto das reportagens. Em qualquer lugar do mundo, né? É Fantástico! Parece que foi ontem. O Fantástico já atinge a maioridade entrando no ano 21. Em 1041 programas, mais de 2.080 horas de jornalismo e show. Em duas décadas, ele se transformou junto com o Brasil e o mundo, sempre liderando as noites de domingo. Mas, convenhamos, 20 anos, muito ainda por vida. Todas as semanas, centenas de cartas viajam por todo o país com o mesmo endereço. A redação do Fantástico. Entre as últimas cartas que recebi, uma me deixou bastante curiosa. Era de um fã que dizia saber tudo sobre os 20 anos do Fantástico. Está chegando o 20º aniversário do Fantástico. Quanto tempo, hein? Eu tenho 33 anos e me lembro bem da estreia. Uma inovação realmente. Bárbaro. Resolvi conhecer esse fã muito especial e descobrir tudo o que ele sabia sobre o programa. É aqui que o Silvio mora? É, Silvio. Tá? Oi, Silvio. Oi, tudo bem? Tudo bom? Posso entrar? É pra cá. É aqui, filhinha. Ah, é por aqui? Silvio. Então, vamos lá. Isso aqui é tudo verdade? Verdadeira. Então, eu quero conhecer. Você veio conferir, né? Vem conferir. Tudo bom? Prazer. Igualmente, Silvio. Maravilha. Maravilha. Você como é que começou essa sua paixão pelo programa? Essa paixão pelo Fantástico começou porque foi um programa muito diferente, muita surpresa, muita novidade, de uma vez só. Era balé misturado com circo, com ficção. Era realidade, era entrevista, tinha dança. Era aquela coisa do balé, eu acho que marcou toda uma geração, né? Aquele tema de abertura, tudo muito bonito, tudo muito lindo. Na minha cabeça, aquilo entrou pra sempre. É fantástico, vai dar vida a pedra, ao homem que praticou, no chão da vida, é fantástico! Agora, como é que você lembra disso tudo? Você foi fazendo um arquivo, é isso? É, eu fui fazendo um arquivo, quer ver, tem umas coisas aqui interessantes pra te mostrar. Olha só. Aqui tem o jornal da estreia. Esse é do dia do... Dia da estreia, olha que baralho. Dia 5 de agosto de 73. Com todas as atrações do programa, ó, tem gente que nem tá mais entre nós, né? Tipo o Antônio Marques. Onde andará o bêbado e feitado? Em que lugar o girassol da vida? Toda pesquisa foi passada por umas fichinhas que tão aqui. Silvio, eu dou essa caixinha, traz ela pra cá que eu quero olhar devagarzinho, tá? A letra tá muito pequenininha. Esse formato aqui que você escolheu pra fazer as fichinhas era o formato do... É o formato do logotipo. ...do programa, né? Mas acho que foi uma ideia legal, né? Aham. Nossa, e a letra é mínima. Tem até nome de cinegrafista. É mesmo? Uma reportagem internacional que você lembre. Milagre da vida. Agora, o embrião está com 2 centímetros e já pode mover uma das mãos, que já tem alguns dedos definidos. Com pouco mais de dois meses, o bebê pesa 10 gramas e tem 6 centímetros de comprimento apenas. Isto é a respiração fetal. Agora, o circo, o circo de Moscou, tinha um domador de tigres do Ringling Brothers. Você lembra disso? Foi um show, foi. Ali! Todos os artistas que fizeram musicagem fantástico, eu acho que uma recordista foi a Dahl. Meu nome é Calo, e eu amo igual. Ah! Você precisa saber de mim, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. No coração da baiana também tem, corre e vai dizer pro meu vizinho. Eu gostaria de rever o primeiro musical colorido do Fantástico, que foi Raul Seixas com a música Guita. A música Guita, que eu fiz agora, ela coloca bem isso, ela desperta em cada um o que a pessoa é, o bem e o mal como sendo uma coisa só. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta, perguntas não vão me mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue-pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão, eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amor da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio.